Música Enviado especial à AFF, Dato Sri Francisco Calvo de Lai, entrega carta à AFF para o Ministro de Juventude e Unidas Porto em Indonésia. AFF para o Ministro de Juventude e Unidas Porto em Indonésia. AFF para o Ministro de Juventude e Unidas Porto em Indonésia. AFF para o Ministro de Juventude e Unidas Porto em Indonésia. Depois da Copa Mundial em Catar, em dezembro, ao fim de dezembro, Raul Mons, Copa, Itabolo, AFF, Mitsubishi Cup, Nevema que se rarrua o sistema e da Rumenawe. E a Indonésia se joga Raul Sernijovo, Rumenawe, começa dia 23 de dezembro. Mas como incidente, não é bem o que acontece? Nós precisamos de solidariedade, não é bem o que acontece? Nós precisamos de solidariedade, não é bem o que acontece? Nós precisamos de solidariedade, não é bem o que acontece? Nós precisamos de solidariedade, nós precisamos de solidariedade, e unidas porto em Indonésia. Nós precisamos de solidariedade, não é bem o que acontece? Nós precisamos de solidariedade, não é bem o que acontece? Nós precisamos de solidariedade, não é bem o que acontece? E... Sore ini saya mendapatkan kehormatan, mendapatkan kunjungan dari Pak Francisco, dari apa namanya, AFF. Beliau, putusan khusus dari Presiden AFF untuk menyampaikan tentang rencana Mitsubishi AFF Cup, yang rencananya kita sebagai pelan rumah. melalui utusan khusus Pak Francisco tadi, tentu kita akan diskusikan dengan pihak Polri, sekaligus masukan yang saya dapatkan tadi, pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman LIB dan BCC, ini kita akan satukan, kita akan sampaikan seperti itu, karena memang tentu berbeda ya, kalau AFF ini kan timnas kita lawan timnas luar, kalau kompetisi kan antar klub, tentu akan berbeda suasana penonton dan supporter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.